O resumo do dia destaca as ações do governo. Na manhã desta segunda-feira, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, o coronel Alessandro Borges, recebeu das mãos do governador Mauro Mendes a escritura de um terreno onde será construída a sede do Comando-Geral dos Bombeiros. A entrega foi realizada durante cerimônia em comemoração ao aniversário de Dom Pedro II, patrono da instituição e criador da primeira corporação de bombeiros do país. Nós entregamos às mãos do coronel Alessandro, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Estado de Mato Grosso, a escritura de um terreno na qual nós iremos, nos próximos anos, edificar a sede própria do bombeiro. Por mais que ele tenha 55 anos de idade, ao longo de todos esses anos, ele sempre esteve em sedes alugadas, mudando de um lugar para outro. Então, como forma de reconhecer o importante trabalho que eles prestam a Mato Grosso, nós iremos envidar todos os esforços possíveis para que nós possamos construir essa sede própria para melhorar a sua capacidade de prestar serviço à população de Mato Grosso. O Dia do Patrono dos Corpos de Bombeiros do Brasil é uma data comemorada com formatura militar e promoções. Em Mato Grosso, não foi diferente. Foram promovidos oficiais e praças que alcançaram o tempo de serviço para a ascensão na carreira. Além disso, autoridades foram homenageadas pelo trabalho prestado à Segurança do Estado. Ele é uma referência para os corpos de bombeiros. Foi o responsável pela criação do Corpo de Bombeiros Militar no Brasil. E foi um governante muito atuante, proativo, trouxe uma modernidade muito grande naquela época para o Brasil. E hoje, comemorando a data de nascimento dele, que é o patrão dos corpos de bombeiros, nós receberemos um grande presente no governo do Estado, que é a futura sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Inicialmente, as corporações foram constituídas com a função de combate a incêndios. Mas hoje, atuam em quase todas as áreas da proteção civil, exercendo o papel fundamental para a segurança pública. Nós hoje estamos presentes em 22 municípios, com aproximadamente 1.400 militares, atendendo de forma direta mais de 65% da população. Então, hoje o bombeiro tem já uma boa capilaridade, nós temos uma boa logística, mas obviamente que nós temos um planejamento para que nessa gestão mesmo, possamos expandir, instalar novas unidades em outros municípios no interior do Estado de Mato Grosso. Música Obrigado.